Os maiores gênios do humor do Brasil. Eu sou fã do Tom, é um humorista extraordinário e vai estar se apresentando aqui. O show se chama No Tom do Tom. São 7h59, vamos ver onde está o helicóptero do SBT. As informações que voltam com ela. Tá linda demais, hein, Patrícia? Olha só, meu Deus do céu. Bom, informações do trânsito, então, pra você que sai de casa agora. Rodovia Rap... Tavares é essa. É do lado inferior aqui do vídeo, a pista de cima é o Rodoanel, que a gente vê com trânsito muito bom nos dois sentidos. Na cidade de São Paulo já são 53 quilômetros de lentidão. Lembrando que hoje tem o rodízio, é de rodízio pros carros com placas finais 9 e 0 até as 10 horas da manhã, César. E a temperatura continua subindo, Patrícia? Continua subindo, a gente vai ver agora cair um pouquinho de 23 graus, mas é só pra dar fôlego, viu? Porque a máxima hoje é de 34 graus e sem previsão de rendiva pra toda a grande São Paulo. Oito horas pontualmente. Muito bom dia pra você que estava com a programação local aí da sua região, pra você que já sintonizava o SBT através das áreas e antenas parabólicas que temos espaço por todo o Brasil, pra você que é assinante, não é, que tem a sua TV a cabo e que sintoniza também o nosso querido SBT, toda a nossa programação, não apenas o jornalismo, pra você que através da internet acompanha as notícias em todos os lugares do planeta, pra você que tem instalado aí na sua casa o nosso Gatonete. Aê, gatinho, é isso daí. Pra você que sempre está junto com a gente, nosso muito obrigado, obrigado pela companhia, pela preferência, pela grande audiência, oito horas pontualmente, horário brasileiro de verão, hora oficial do Brasil. Se na sua região não tem horário de verão, você sabe que nós temos uma diferença, e tem o chamado fuso horário, não é? Nós vamos juntos até as nove pelo horário de Brasília. Muito obrigado a você que está sempre junto com a gente e que a cada dia aumenta ainda mais a nossa audiência, só aumenta também a nossa responsabilidade em tentar levar sempre o melhor pra você. E mais uma vez eu peço, até porque hoje é sexta-feira e até que enfim é sexta-feira, que onde você estiver, que Deus te guarde. Por onde você andar, que Deus te guie. Que você decidir, que Deus te ilumine. E que todos os dias de sua vida, que Deus abençoe a você e a mim também. E eu estou aqui porque eu sou exatamente igual a você. E você? Ah, você não é diferente de mim, nós somos iguais. Notícias, informações, prestação de serviço, a sua opinião, tudo isso faz do SBT Manhã nem maior nem melhor que ninguém. Simplesmente diferente. Veja agora quais são os nossos destaques nesta manhã de sexta-feira. Vaquinha do Mensalão. Ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, arrecada mais de um milhão para pagar multa de processo. Fatalidade. Professor morre atropelado por idoso em São Paulo. Segundo informações de familiares, o professor de espanhol tinha acabado de sair de casa. E seguia para a festa de aniversário da mãe dele, que acontecia em um clube próximo daqui. Confusão no Rio. Manifestantes pulam catracas em novo protesto contra aumento das passagens. Mistério em São Paulo. Armas somem de fórum criminal. E vão parar nas mãos de criminosos. Não é impossível que tenha sido funcionário, policiais, ou civil, militar. É ano novo na China. As tradições e superstições da cultura milenar na virada do calendário. Já que esse é o ano do cavalo, recomenda-se que aquele projeto que você sempre quis fazer, você deve se esforçar e desengavetar ele. E o Distrito Federal vive uma onda de insegurança com o aumento dos casos de violência após policiais iniciarem a Operação Tartaruga. Vamos à Brasília conversar com a minha querida amiga Willianne Rodrigues para saber o que o governo vai fazer para tentar mudar essa situação. Ô Willi, bom dia pra você, bom dia a todos os nossos amigos aí da Capital Federal. Já se sabe quais são as medidas que o governo vai adotar para tentar superar essa paralisação ou não? Bom dia, César. Bom dia a todos. Por enquanto, só discurso, viu? O governador Agnello Queiroz ainda não detalhou as medidas que vai adotar. O Distrito Federal chega ao fim de janeiro com pelo menos 68 homicídios e 5 latrocínios. Empresários vão se reunir hoje na Federação do Comércio para elaborar um documento com sugestões para enfrentar essa insegurança. E o mensalão, hein? É inacreditável. Mas o ex-soureiro do PT, o Delubio Soares, já recebeu mais de um milhão de reais em doações para pagar a multa do processo do mensalão, que é de 460 mil reais. O que sobrar da campanha na internet será repassado para o pagamento de parte da multa de outro condenado, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Ainda falando em mensalão, novos cálculos devem acontecer na próxima segunda-feira, quando serão retomados os trabalhos no Judiciário. Também segunda, haverá sessão no Congresso Nacional às quatro da tarde. E o repórter Daniel Adjuto já tem as informações sobre o que vai acontecer na reabertura do Legislativo, o que a presidente Dilma vai dizer aos deputados e aos senadores. Bom dia, Daniel. Que apertem os cintos, viu, Iliane? Bom dia a você, bom dia a todos. A presidente Dilma quer uma atenção especial à política financeira, econômica e também um controle nos gastos. Na segunda-feira pela manhã, o ministro Aloysio Mercadante toma posse na Casa Civil e à tarde vai ao Congresso Nacional entregar essa mensagem da presidente. A primeira sessão dos deputados deve ser para terminar a votação do Código de Processo Civil, que trata de um assunto polêmico que é a pensão alimentícia. O primeiro projeto com urgência a ser votado é o Marco Civil da Internet, que vai regular o uso da web no Brasil e que no ano passado rendeu muita discussão, principalmente após as denúncias dos Estados Unidos aqui no Brasil. A presidente Dilma defende esse projeto com unhas e dentes, mas ainda não há um acordo na Câmara dos Deputados, o que acaba dificultando essa votação, viu, Iliane? Obrigada, Daniel, pelas informações. Mudanças na equipe do governo da presidente Dilma Rousseff. Nessa quinta-feira foi anunciada a troca de três ministros. Depois de forte pressão de setores do PT, a ministra da Secretaria de Comunicação da Presidência vai deixar o cargo. Ainda não é oficial, mas Helena Chagas será substituída pelo porta-voz da presidência, Thomas Trauma. Ela entregou a carta de demissão nesta quinta-feira para a presidente Dilma. Helena Chagas quer sair já na próxima segunda-feira, quando outros três ministros deixarão os cargos. Alexandre Padilha deixa o Ministério da Saúde. No lugar dele entra Arthur Quioro, secretário de Saúde de São Bernardo do Campo. Gleice Hoffman, da Casa Civil, vai ser substituída pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. E na vaga dele fica o atual secretário-executivo, José Henrique Paim Fernandes. Outras mudanças também estão previstas. A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatio, pode ir para a Secretaria de Direitos Humanos no lugar de Maria do Rosário. O deputado Ricardo Berzoini, do PT, pode herdar a função de Ideli, responsável pelas negociações no Congresso. E o PMDB continua com a expectativa de emplacar o senador Vital do Rego para algum ministério. Inegavelmente, o senador Vital do Rego, ele tem o apoio não só da bancada do PMDB do Senado, mas da bancada da Câmara do PMDB. Portanto, é um nome que todos nós depositamos grandes expectativas. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cancelou o convênio firmado entre o ministério que ele está deixando e uma ONG que pertencia ao pai dele. No último mês, como ministro da Saúde, Alexandre Padilha assinou um convênio com a ONG Coinonia. O pai do ministro é um dos fundadores da organização. A parceria foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. O contrato foi fechado no fim do ano passado e publicado no Diário Oficial no dia 10 de janeiro de 2014. O valor do convênio era de quase 200 mil reais. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a organização só foi escolhida porque comprovou todas as exigências dos editais. A ONG trabalha com ações de prevenção a doenças, como a AIDS. A entidade informou ainda que Anivaldo Padilha, pai do ministro, foi sócio da organização somente entre os anos de 2007 e 2009. Com a repercussão negativa, o pré-candidato ao governo de São Paulo cancelou o repasse do dinheiro, mas ressaltou que a ONG já fechou convênio até com o PSDB, quando José Serra foi ministro da Saúde. Padilha também foi criticado pelo pronunciamento em rádio e TV, ainda como ministro, falou sobre uma campanha de vacinação que só vai ter início em março. Soa claramente como um início de campanha. É o uso institucional do poder em benefício de uma candidatura. Olha, com relação ao noticiário de Brasília, me chama bastante a atenção, e eu quero dividir isso com você, porque os condenados do Mensalão, eles estão fazendo essa chamada vaquinha, estão arrecadando muito dinheiro, mais de um milhão de reais, na maioria das vezes passa a ter do valor do que eles precisam para pagar essa multa e tal. O que eu acho curioso é que ninguém faz vaquinha para ajudar, por exemplo, uma pessoa que precisa de um transplante de medula, uma pessoa que precisa de uma cirurgia, que não tem dinheiro, aí ninguém aparece para ajudar. Mas quando aparece, nego, para fazer campanha para vacinação, eu não tenho nada contra isso, mas já que ajudou, esse pessoal que ajudou aí a pagar a multa dos condenados pelo Mensalão, eles podiam ajudar também, né, a ACD, o Teleton, o Hospital do Câncer, não é verdade? Do Fogo Selvagem. Tem tanta instituição beneficente aí que está precisando de ajuda, precisando de dinheiro, tem tanta gente que precisa de uma cirurgia, uma causa social, verdadeiramente, não é, para este governo que se diz socialista, e nós deveríamos ter uma ajuda mais ampla, geral e restrita a quem realmente precisa e não para pagar multa de condenado pela justiça. Pelo amor de Deus. Oito e nove. Olha aqui, diante da onda de ataques a ônibus em São Paulo, o Ministério Público quer garantir a circulação dos coletivos e vai intimar uma reunião com representantes das empresas e as autoridades. A região metropolitana tem um veículo incendiado e depredado, imagine, a cada seis horas. Veja. A polícia mapeou os locais onde os ataques vêm acontecendo com mais frequência. O problema atinge principalmente os passageiros dos bairros Jardim João XXIII e Jardim Educandário, na Zona Oeste, e Jardim Ângela, na Zona Sul. Qualquer manifestação queima ônibus. No Jardim Ângela, moradores dizem que a morte de um jovem de 19 anos provocou a revolta. A polícia suspeita que Guilherme Augusto Gregório tenha sido assassinado por causa de uma dívida com traficantes. O secretário de Segurança Pública apura quem estaria por trás dos ataques aos ônibus. Vamos garantir a circulação dos ônibus. Estamos querendo investigar a fundo e vamos chegar ao esclarecimento desses fatos. Não são fatos que se aparentam ser isolados. O Ministério Público, que já investiga a qualidade do transporte coletivo em São Paulo, vai intimar na próxima semana representantes das empresas, a SP Trans e também a Polícia Militar. Os promotores querem uma ação imediata para restabelecer a circulação dos ônibus nas regiões onde ocorreram os ataques. Uma rotina de medo para quem trabalha ou utiliza o transporte público. Eu fico apavorada, porque qualquer movimento você fica atenta, né? É a minha vida e a vida de todos os passageiros, de muita gente inocente que está dentro desse ônibus, né? São 8 horas mais 11 minutos pelo horário brasileiro de verão, hora oficial do Brasil. Cutuca o gordo aí que a sexta-feira começou, começou agitada. E olha, uma sexta-feira muito quente aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a Patrícia Rocha traz a previsão completa para você, para a sua região. Nós vamos agora à nossa enquete de hoje. O que é que você acha dessa onda de queimar ônibus como forma de protesto? A Esmeralda ligou para a gente e disse que isso não é manifestação. E que tem outro nome, não é Esmeralda? Me chamo Esmeralda da Silva, moro em Carapicuíba, São Paulo. Eu acho que esse negócio de tacar fogo no ônibus, isso aí para mim é vandalismo. Isso aí não é manifestação. Manifestação é uma coisa pacífica. Você ia querer seus direitos. Olha, para o nosso telespectador de Minas Gerais, a população é, sem dúvida, a maior prejudicada. Olha, o Nelson suspeita de motivação política para o fogo nos ônibus. Veja. Essa questão de ônibus em São Paulo, que está acontecendo de queimar todo dia, isso é sazonal. A cada quatro anos se repete. Em 2006 nunca se matou tanto policial no mundo quanto em São Paulo. Essa questão não é de polícia. Quem devia resolver isso era o tribunal eleitoral. Isso é a campanha política na rua. Eu estou ligando de Aracaju. Ô, Nelson, muito obrigado pelo teu carinho. Um abraço aí a todo mundo de Aracaju, né? Eu concordo também. Eu acho que isso daí não é manifestação pacífica, democrática, cidadão do bem, não. Até fala assim, a população tem que entender que ela aqui... Não é a população que está fazendo isso, não. Isso é um ato de vandalismo, é um ato de criminoso, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo. Vamos fazer uma pergunta para a enquete de segunda-feira. Você acha que o governo deve adotar medidas para impedir manifestações durante a Copa? Participe junto com a gente. Veja como é fácil. Basta ganhar um vídeo, entrar na página www.sbt.com.br barra jornalismo e clicar no link da enquete ao lado direito da tela. Em uma nova página, é só preencher os dados, clicar e enviar em arquivo para nos mandar seu vídeo e pronto. E além do site, você também pode ligar diretamente aqui para a gente o nosso número em São Paulo com o código DDD11 é o 32360170. Deixe lá o seu recado, você vai ouvir uma mensagem com a minha voz e você coloca ali a sua opinião. Não esqueça de dizer o seu nome completo e também de onde você está ligando porque nós queremos ouvir opiniões de todo o Brasil. Se você preferir, você também pode enviar um e-mail com o número do seu telefone para ele, endereço sbtmanhã.com.br porque aí a nossa equipe que vai entrar em contato com você vai agendar direitinho um horário para a sua maior comunidade para que você possa mandar a sua opinião e possa participar junto com a gente. Desde já eu agradeço, até porque a sua opinião é de fundamental importância para o sucesso do SBT Manhã. São 8 horas e 14 minutos pelo horário brasileiro de verão. Esta é a hora oficial do Brasil. E a polícia grossa no Paraná continua a busca pelos homens que no roubo de um carro arrastaram uma mulher que achou que o filho pequeno era levado pelos homens. A novidade deste caso é que foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação. Acompanhe a reportagem. Até onde vai a coragem de uma mãe para tirar o filho das mãos de bandidos? As imagens da câmera de segurança de uma empresa em Ponta Grossa mostram o desespero desta mulher na tentativa de impedir que o filho de 4 anos fosse levar junto de seu carro durante um assalto. Eu fiquei presa na porta, segurei nos vidros para poder ver se consegui entrar. Não sei o que passou na minha cabeça naquele momento. Eram 6 horas da manhã. Ela estava saindo de viagem e resolveu passar antes na casa do irmão. Quando estacionou, três homens armados passaram a mãe a sair do Corsa. Para proteger o filho, se agarrou ao carro e foi arrastada por cerca de 3 metros. O que ela não notou durante a ação dos bandidos é que um dos assaltantes retirou o menino da cadeirinha e o deixou ali, na calçada. Só depois que ela se desprendeu do carro e olhou para trás é que percebeu que o seu filho estava a salvo. Estas outras imagens registram a fuga em alta velocidade. Algumas quadras depois, os bandidos abandonaram o veículo numa rua de pouco movimento. Adail estranhou o carro em frente à sua garagem e chamou a polícia. Em busca dos suspeitos, a polícia usou até o faro apurado desta cadela que apontou uma possível rota de frente por este matagal. Até agora, ninguém foi preso. Apesar do susto e dos ferimentos, a mãe respira aliviada. Eu nem vi que eu estava machucada. Depois que ele me abraçou, eu vi que ele estava ali, então... O que é o amor de uma mãe pelo seu filho? Ela se torna uma super heroína, na verdade. Ela nem sentiu nada. Ela estava preocupada com o velho, nem sabia. O desespero foi tão grande. Ela não estava preocupada com o carro, não estava preocupada com a vida dela. Ela estava preocupada com a vida do próprio filho. Ela nem percebeu que os ladrões haviam deixado a criança ali na calçada. Até porque as histórias que nós temos, os criminosos não pensam em nada. Eles levam criança, eles arrastam as pessoas. Eles não estão nem aí porque nós temos uma realidade, infelizmente, muito grande do Brasil. Conseguiram fugir? E mesmo que presos, não ia acontecer grande coisa com eles, não. Ia cumprir uma peninha aqui, o advogado entrar com habeas corpus, com pedido de liberdade, aquela coisa da pena, como é que é, regressiva. É uma vergonha, como diria o Boris Casar. Este país é uma vergonha em termos de deslação, em termos de impunidade e de muitos outros. 8 horas mais 17 minutos agora em São Paulo, hora oficial do Brasil, pelo horário brasileiro de verão. E a justiça derrubou uma norma do IBAM que exigia a castração de animais físicos, como o tigre, por exemplo. Em Nicar, no interior do Paraná, o maior criador desse animal selvagem no país, comemorou a decisão. Sabe por quê? Ele tem, acredite, Magu, 9 tigres em casa. Veja. É uma amizade de peso. Os tigres já fazem parte da família, relação que agora poderá ser mais duradoura. Reconheceram que é uma atrocidade fazer isso com os tigres, que está em topo na extinção, na verdade. Mesmo com a decisão, a reprodução de tigres no Brasil continua sendo permitida apenas em zoológicos. Ari tem intenção de abrir um aqui em Maringá até o ano que vem. Por enquanto, precisa manter os animais separados. Nesse espaço, por exemplo, ficam apenas os machos. São nove dos 3.600 tigres do mundo. Um cantinho da selva no interior do Paraná. O bicho começou em 2007, quando Ari recebeu um casal abandonado por um circo. Logo veio Tom, que nasceu aqui, quando os animais ainda viviam juntos. O bicho ficou famoso, participou de diversos comerciais e novelas, mas a fama não mudou a rotina. No canil, Tom mergulha nas brincadeiras. Relação que atrai olhos da imprensa do mundo inteiro. Essa equipe veio da Coreia do Sul. Ele destaca que a proximidade de Ari com os tigres é especial, impressionante. E isso precisa ser frustrado. É, parece mansinho, bonitinho, né? Na mão do... Vai brincar com um bicho desse aí. Se bem que tem tigres aí, que é mais perigosa que esses tigres aí, não é verdade, Patrícia? Tem... Tem tigresa que é brava. Olha aqui, por falar em animais, o Ibama está pedindo doações de bichos de pelúcia para ajudar na recuperação de filhotes abandonados ou resgatados da floresta amazônica. A alimentação adequada, os cuidados com a saúde, são novidades na vida deste macaquinho que por pouco não foi vítima do tráfico. Ele e outros animais apreendidos pelo Ibama, preparados para ser devolvidos à natureza. Essas duas espécies, o macaco da noite e o salmim de coleira, chegaram aqui já adultos, mas na maioria das vezes, os bichinhos chegam filhotes e muito dependentes. O Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama recebeu 524 animais em situação de risco ano passado. 65 eram filhotes. O desafio dos bichos e veterinários é facilitar o desenvolvimento deles. Sem a mãe fica difícil, porque nessa fase da vida, os filhotes costumam ser carregados e necessitam de uma companhia o tempo todo. Foi daí que surgiu a ideia de usar bichinhos de pelúcia para diminuir a ausência da mãe. E é certo. Os macaquinhos, por exemplo, se acostumaram rápido. Você coloca um bichinho de pelúcia lá, ele acalma, tranquiliza, para de chorar, porque isso meio que imita a situação natural que ele deveria estar, que é com a mãe dele na natureza. Uma campanha começou a arrecadar os bichinhos de pelúcia. A Manuela foi uma das primeiras a doar. É um animal que ele tem que viver na natureza, né? A doação dela vai ser bem útil para a Issa. A preguiça apenas um ano foi encontrada na rua. Ela ainda não tem autonomia e é muito dependente. Vai ser um processo lento para reabilitá-la. Pouco a pouco, ela reaprender, aprender a utilizar aqueles recursos que existem no ambiente natural, até que a gente possa soltá-la. Mas aos poucos, ela se acostuma com o novo ambiente, a nova companhia e se ao nessa fase da vida. Continue junto com a gente aqui no SBT Manhã, porque na volta do intervalo você vai ver comigo, Uruguai planeja dar residência permanente para cidadãos de países do Mercosul. E veja também, manifestantes voltam a protestar contra o aumento de passagens no Rio. É daqui a pouquinho no SBT Manhã, 8h22. A Alba quer acabar com o amor de Ângelo, mas uma importante decisão é tomada. É que nunca vai me deixar ser feliz com a mulher que amo. Vou sair agora de casa. A Madrasta, nesta sexta, 4h30 da tarde, no SBT. No Carnaval, estar na moda é aproveitar a folia sem medo de ser feliz. Mas não custa nada tomar certos cuidados. Use sempre roupas leves e sapatos confortáveis. Artigos de luxo não farão a menor falta na avenida. Não importa o seu estilo, o que vale mesmo é se divertir. E fique ligado, a folia mais customizada do Brasil, você só vê aqui, no SBT. Sexy, glamuroso, exótico, elegante. Faça todo o look brilhar com apenas um acessório. O seu sorriso Luminos White. Colgate Luminos White Esmalte Brilhante. Com aceleradores de branqueamento. Que começam a agir imediatamente. Para um tom mais branco, em uma semana. Deixe que seu look brilhe mais com um sorriso Colgate Luminos White Esmalte Brilhante. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Vontade 100% merece uma Itaipava. Tem Itaipava aí? Tem Itaipava? Quero com moderação. Preparamos uma surpresa para mostrar uma funária do Banco do Brasil. O significado do trabalho dela e de todos os 120 mil funários do banco. A Sônia, um anjo de pessoa, me tratou muito bem, foi me orientando. E é onde eu fiz o meu primeiro Pronaf, que foi para fazer o curso artesiano. Minha família dependia da horta para seu bebê. Sônia, você é o meu anjo da guarda. É para transformar a vida dos brasileiros que esse banco existe. Somos o maior parceiro do governo federal no financiamento da agricultura familiar. Banco do Brasil, bom para todos. Essa é a Dona Grazi, rainha da coxinha. O segredo? A filha Luísa. Luísa quer casar, só que para a Dona Grazi não pode ser qualquer um, não. Desapega, Dona Grazi. Assim o que ela não usa mais na OLX e casa logo a moça. Antes que ela acabe ficando, para te te ir. Hum, que coxinha. Faça como a Dona Grazi. Anuncie grátis e vendas tudo na OLX. Quer? Fotografou? Publicou? Desapega, desapega. OLX. Tome muito líquido. Carlinha da coxinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dole, 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 dole. Pobres homens, suas vidas são tão estressantes. Já as mulheres não sabem o que é isso. Novo desodorante Nivea Estresse. Esqueça o suor causado pelo estresse. Esqueça o cheiro de suor. Ovo Estresse Protect, para mulheres e também para homens. Da Nivea. Chegou a dupla sensação do momento. É que agora você tem uma dupla de chances de ganhar com uma dupla sorte. São dois quadros para você marcar. Você pode ganhar até meio milhão. Marcando mais pontos neste ou neste quadro. Compre já a sua. Tome muito líquido. Carlinha da coxinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Curso do sol. Pratique muito esporte. Dole, 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 dole. Dole, dole. Olha, no Rio de Janeiro, voltaram a ocorrer manifestações. Desta vez, o estupim foi o anúncio de um reajuste na tarifa dos ônibus. E é por isso que nós vamos saber todos os detalhes com a Liane Borges, direto da cidade maravilhosa. Teve gente muito irritada aí no Rio de Janeiro com esse aumento, não é verdade, Liane? Bom dia para você e a todos os nossos amigos aí do Rio. Bom dia a você também, César. Bom dia a todos. Ficaram, sim, muito irritados. Já tem, inclusive, vários chamados de protestos nas redes sociais. O principal deles deve acontecer na quinta-feira que vem. Ontem teve tumulto, inclusive, na Central do Brasil. Manifestantes pularam as catracas na estação da Supervia. De acordo com a polícia militar, aproximadamente 150 pessoas participaram dessa manifestação. Alguns passageiros aproveitaram o tumulto e passaram pelas roletas sem pagar. O grupo começou uma caminhada pela Avenida Presidente Vargas em direção à Avenida Rio Branco. O trânsito chegou a ser interditado. Depois eles foram e pularam aí as roletas. A assessoria de imprensa da Supervia informou que o protesto não influenciou na circulação de trens. O valor da passagem de ônibus vai aumentar no dia 8 de fevereiro, aqui no município do Rio, de R$ 2,75 para R$ 3. Um reajuste até menor do que o do ano passado, de R$ 0,20, que causou todo aquele tumulto pelo Brasil afora. E agora, exclusivo. Nossa equipe de reportagem flagrou o exato momento em que assaltantes, em uma moto, apontaram uma arma para um motorista na Avenida Maracanã. As imagens foram feitas enquanto a nossa equipe estava presa em um engarrafamento. O assalto aconteceu a poucos metros do estádio do Maracanã, principal palco da Copa do Mundo este ano. Em uma moto, dois bandidos abordam o dono do carro. Mesmo com o vidro fechado, o carona aponta a arma para o motorista. Com medo, a vítima foge pela porta do carona. Os assaltantes desistem do roubo e vão embora. Mas, nisso tudo, quem ficou realmente muito assustado foi o motorista do carro, que não quis nem falar com a nossa equipe de reportagem. E tanto calor no Rio de Janeiro, que tem carioca torcendo para fazer frio. Enquanto uns reclamam, os comerciantes comemoram. A procura por guarda-sol é tão grande que está faltando para alugar na praia. E olha, quem nem tem piscina em casa, escapa da fila de espera. A reportagem é do Léo Santana. Mesmo no fim da tarde, o sol ainda é tão forte que emoldura a paisagem. Lindo é, complicado é suportar o calor. Quem diria até os cariocas reclamam. Está muito quente, está muito quente mesmo. Com o ambulante, o papo é diferente. Esse verão está maravilhoso, entendeu? Está um sol muito bom para a gente trabalhar. Nesta barraca beira-mar, o que mais vende é água de coco e cerveja. O movimento é tão grande que aos fins de semana, falta guarda-sol e cadeira para alugar. Cava-cadeira, é verde, é cava. Eu quero que cava sempre. Com tanta procura, os preços disparam. O gelo também vai embora, antes de começar a derreter. Quanto mais calor, mais verde e às vezes chega a faltar. Quem fica em casa quer conforto. E nessa hora, o que seria melhor que uma piscina? Mas para manter a água assim, limpinha, todos os dias, é preciso manutenção. E atualmente, há fila de espera para esse tipo de serviço aqui no Rio. O trabalho é um pouco demorado. Aspirar toda a sujeira, retirar as travesas da superfície suficiente e depois aplicar o cloro. O serviço, que custa 400 reais por mês, tem fila de serviço de até uma semana. O dono da empresa confirma. A demanda nunca foi tão grande. Aumento de 60% este mês. Há muito tempo, quando temos um janeiro inteiro de sol, muito quente, a água da piscina está muito quente. O lucro em alta não incomoda. O que falta é tempo para uma folguinha. E se depender da previsão do tempo, o descanso não deve vir tão cedo. O clima não vai mudar, por enquanto, para a alegria de quem ama sol e muita praia. E você também gosta do sol, gosta da praia? Quer saber como é que vai ficar o tempo aí na sua região? Patrícia Rocha sabe de tudo e conta tudo pra gente. 8 horas mais 31 minutos. A musa do tempo conta como vai ficar o tempo aí no seu estado, na cidade onde você mora. Bom dia, Patrícia. Bom dia, César. Uma ótima sexta-feira também pra você, ligado aqui no SBT Manhã. E olha hoje a previsão de chuvas fortes em toda a região norte do país, principalmente no Pará. Essas chuvas, elas podem ocorrer a qualquer hora do dia. Também há previsão para chuvas fortes hoje no Nordeste e nas capitais. São Luís, Teresina, Fortaleza e Salvador, que hoje tem máxima de 32 graus. No restante do país, também haverá chuvas intensas no estado do Mato Grosso, por causa da umidade da Amazônia e também na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. No restante, é só uma chuva fraca, bem isolada. No sul do país, o calor continua intenso e nada muda para o final de semana. O mês de janeiro já é o mês mais quente da história no Rio Grande do Sul e hoje Porto Alegre chega aos 37 graus. No sudeste, o predomínio é do tempo seco. E olha, hoje o Rio de Janeiro pode ser chamado então de Rio 40 graus com a temperatura mais alta do país. Olha, 40 graus, meu Deus do céu. Bom, para outras capitais, máxima de 32 graus em Cuiabá, 31 em Manaus, Belém, Palmas e 29 em Brasília. É com você, César. Obrigado, Patrícia. Ainda hoje, só para você saber, nós vamos conversar com a Ediene lá de Porto Alegre para falar desse calor absurdo que os gaúchos estão vivendo também, não é? São 8 horas e 32 minutos. Olha, está preso o homem que aterrorizava táxis em São Paulo. Ele é acusado de pelo menos 5 assaltos. Mesmo com a prisão, os motoristas continuam assustados e reclamam da falta de segurança. A criminalidade assusta. Porque você coloca as pessoas dentro do carro que você não conhece. Vulneráveis, os taxistas tentam evitar os assaltos. Alguns avaliam os passageiros antes de aceitar uma corrida. Existe um perfil que a gente já tem mais ou menos identificado e a gente tenta evitar. Outros têm a tecnologia como aliada. Passageiro na rua só do aplicativo. Nesta quinta, um criminoso especializado em roubar taxistas foi preso em flagrante. Lutércio, aparecido de 34 anos, usava esta arma nos roubos. Mas ele não agia sozinho. O comparsa de Lutércio fingia ser um passageiro comum e chamava o táxi da rua. Ele sempre pedia para que o motorista fosse até o bairro do Limão, que fica na zona norte de São Paulo. Quando chegavam ao destino, Lutércio já estava aguardando. E Armado anunciava o assalto. Eles são responsáveis por pelo menos 5 casos. Estavam na campanha e tinham acabado de roubar um taxista. Então prendemos um. E depois já identificamos o outro. Eles agiam sempre em conjunto. Jorge Aristides continua foragido. Lamentavelmente, não é? Olha, mistério. Porque 30 armas, entre elas, duas metralhadoras que estavam na sala de provas do Fórum Criminal da Barra Funda, aqui em São Paulo, simplesmente sumiram. Um inquérito foi instaurado para apurar o sumiço, que só foi denunciado depois que as metralhadoras foram encontradas na rua, nas mãos de criminosos. Todo dia, pelo menos 10 mil pessoas passam pelo fórum. Na entrada, detector de metal em todas as portas. Guardas armados verificam quem entra e sai. Então, como alguém roubou pelo menos 30 armas daqui? O caso só foi descoberto no fim do ano passado, depois que a polícia apreendeu com bandidos duas submetralhadoras de modelos parecidos com esse. Detalhe, são armas exclusivas da PM. E o mais estranho, elas foram levadas da sala de provas do primeiro tribunal do júri. Uma metralhadora é uma arma perigosa, é uma arma que não é para estar na mão de... É uma arma para estar na mão da polícia, não na mão de bandido. A sala de armas é parecida com esta, onde são guardadas provas e assassinatos. Por questões de segurança, não fomos autorizados a filmar o local onde aconteceram os furtos. Até o ano passado, não havia sequer uma câmera na sala onde ficam quase 5 mil armas. Um problema grave no maior fórum criminal da América Latina. O local é cenário de julgamentos importantes, como o de Gil Rugay e do massacre do Carandiru. Um inquérito foi instaurado para apurar o furto. Ninguém foi afastado das atividades. Depois do sumiço, a segurança foi reforçada com novas câmeras, sensor de arrombamento, alarmes. Segundo o presidente do primeiro tribunal do júri, a maior parte das armas era de processos envolvendo policiais civis ou militares. Não é impossível que tenha sido funcionário, policiais ou civil, militar. É possível. Sempre nós damos notícias aqui dizendo que aconteceu algum crime com armas de calibre, somente das forças armadas. Como é que essas armas vão parar nas mãos dos criminosos? É a pergunta que fica, né? Não é o primeiro caso, já tivemos outros. Inclusive do Fórum de Berigui, se não me falha a memória, não é, Roberta? Roberta Cabral está me informando aqui. Em 2011, eles roubaram também as armas que ali estavam. Só duas parece que foram recuperadas. É um absurdo o que acontece no Brasil. Olha, a polícia procura pelos criminosos que atiraram num cachorro que tentou salvar a dona de um assalto. Átila levou dois tiros quando avançou contra um dos quatro ladrões que surpreenderam a dona dele. A mulher foi rendida pelos ladrões quando chegava em casa de moto. Ao perceber a movimentação, o cão tentou morder um dos assaltantes que reagiu e atirou contra ele. Depois do ataque, o grupo fugiu sem levar nada. Átila foi operado, mas uma das balas ficou alojada no peito dele. Ele não corre risco de vida, mas essa bala não pode ser retirada porque isso poderia comprometer ainda mais o estado de saúde dele. Lamentavelmente, né? Nós temos mais uma vez aí, realmente o cachorro é o melhor amigo do homem. Não é só ditado, não. Eu sou apaixonado por animais, especialmente por cachorros. São 8 horas e 37 minutos, faltam 23 minutos para as 9 horas da manhã pelo horário brasileiro de verão. Esta é a hora oficial do Brasil. Olha, uma boa notícia para quem pensa em se mudar do país. A gente está cansado. Tem gente que fala, eu vou embora do Brasil, não aguento mais esse país aqui. Pois muito bem. Olha, o governo do Uruguai vai abrir as fronteiras. A preferência é para todo e qualquer cidadão que seja de um país amigo, como, por exemplo, o Brasil. A medida enviada ao Parlamento Uruguaio propõe dar residência permanente e automática a todas as pessoas nascidas nos países do Mercosul e associados ao bloco. Ou seja, se o projeto virar lei, brasileiros, argentinos, paraguaios, venezuelanos, bolivianos, chilenos, colombianos, equatorianos e peruanos podem viver e trabalhar no Uruguai por tempo indeterminado sem ter que comprovar vínculo de trabalho ou parentesco. Em termos de independência e integração, acho perfeito, diz o argentino. O comentário positivo não vem à toa. Muitos argentinos têm conta bancária no Uruguai, já que o país vizinho é dolarizado. Ou seja, moradores daqui levam dinheiro para lá com a intenção de proteger da economia argentina em crise. Em 2013, quase 1.700 argentinos ganharam residência uruguaia, quatro vezes mais que em 2012. Se no país de Cristina Kirchner a ordem é proteger as fronteiras, em terras uruguaias a mensagem é outra. Bem-vindo quem vem de fora. Permaneça conosco no SBT amanhã. Já estou treinando aqui no Espanhol para poder, quem sabe, nunca sabe o dia de amanhã, meu filho. Olha aqui, na volta do intervalo você vai ver junto comigo, aqui no SBT amanhã, conversão proibida. Idoso atropela e mata professor em São Paulo. E você vai ver também as comemorações do ano novo chinês no Brasil. É daqui a pouquinho, junto comigo, 8h39. Jona Rex, caçador de recompensas. Bela de sucessos. Hoje, 11 da noite, no SBT. Passa sua beleza aí, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Quero tudo, vai. Vai, sua beleza, passa pra cá. Anote o resultado da Telecena de ano novo. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34 e 35. Faltam dois dias para você concorrer a mais de um milhão e oitocentos mil reais em prêmios com o último sorteio da Telecena de ano novo. Compre logo a sua para ter a chance de mudar de vida com a Telecena. Mas corra, faltam só dois dias. Todo torcedor é técnico. Todo brasileiro adora uma boa piada. Esporte e humor no mesmo campo. Vem aí, estágio SBT. É bola na rede. Esse é o melhor roteiro que eu já li em anos. Eu tenho que fazer química no cabelo em todas as cenas. Alisamento na cena de ação. Tintura na cena de romance. Meu cabelo já está super danificado. Novo 3C6 Blindagem Platinum. Repara até dois anos de danos e blinda contra danos futuros. Macio e brilhante. Eu vou ficar com papel e com essa maravilha. Novo 3C6 Blindagem Platinum. Chegou o Kibom Blast. Pedaços dos doces mais gostosos. No seu sorvete Kibom. Experimente. Uma nova Kibom para novos bons momentos. Meu marido tem o trabalho dele e eu tenho a Jiquiti. Olha que legal. Por que você não vem ser um consultor ou uma consultora da Jiquiti? O Kibom é muito líquido. Joga a carrufinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. O Kibom é muito líquido. O Kibom é muito líquido. O Kibom é muito líquido. Chegou a Fique Power Plus. Uma linha de blocos com o máximo poder de limpeza. Previne manchas e mantenha o vaso sanitário livre e perfumado entre as descargas. A Fique Power Plus. Seu banheiro vai falar muito bem de você. O Kibom é muito líquido. Esse sábado foi o choque de uma revelação. A Fique Power Plus. O Kibom é muito líquido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto